Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os Estados Unidos suspendem a imposição de tarifa de aço ao Brasil. Mais informações com a nossa correspondente em Washington, Paola de Hort. O representante de comércio dos Estados Unidos acabou de anunciar aqui direto do Comitê de Finanças do Senado norte-americano que o país vai suspender a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio vindos do Brasil. As tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio haviam sido anunciadas pelo governo do país no início do mês. Mas o presidente Donald Trump já havia dito que poderia negociar isenções com países aliados. O representante também anunciou hoje que União Europeia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul também terão a aplicação das tarifas suspensas. Além de Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, cuja isenção já havia sido anunciada no último dia 8. Para os outros países, as tarifas começam a valer a partir de amanhã. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que a economia brasileira deve crescer 3% com destaque para a indústria. A projeção foi divulgada hoje. Outro destaque positivo que influenciou as projeções é o consumo das famílias em consequência da recuperação do mercado de trabalho. Para 2019, o IPEA projeta também que o PIB vai crescer 3%. O IPEA é ligado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O secretário nacional da juventude, Assis Filho, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Recentemente, o presidente Michel Temer assinou o decreto que regulamenta o sistema nacional da juventude. O objetivo do sistema é criar um modelo de governança no Brasil no que diz respeito a políticas públicas para a juventude. Esse sistema, ele inaugura um modelo de governança inédito no Brasil, no que tange à implementação de políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que representa 27% da população ativa no país. Esse Sinajuve, ele traz agora as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, da implementação de ações voltadas para esse público-alvo. Nós estamos fazendo tratativas com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que o sistema nacional de juventude possa ser, de fato, conceituado, implantado efetivamente nos municípios, estados e na União, para que a gente possa, de fato, ter um modelo de governança que possa ser capaz, em conjunto com todos os entes federados, implantar ações que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é o Dia Mundial da Água, e aqui em Brasília continua o oitavo Fórum Mundial, que trata desse bem fundamental para a nossa sobrevivência. O pavilhão do Fórum é uma oportunidade para empresas e governo mostrarem ideias e iniciativas sobre a sustentabilidade e o uso racional dos recursos hídricos. A Embrapa está presente com projetos sobre o uso sustentável da água na agricultura e na produção de alimentos. E a repórter Carla Vatier está no local e conta mais detalhes para a gente. A Embrapa completa 45 anos agora em abril e hoje foi dia de falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui no oitavo Fórum Mundial da Água. Eu estou no Espaço Brasil e vou conversar com Maurício Lopes, presidente da Embrapa. Presidente, obrigada pela entrevista. Como é que a Embrapa vem ajudando no cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável? Bom, a Embrapa vem fazendo um grande esforço no sentido de alinhar a sua agenda de pesquisa e de inovação aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa agenda que procura no Horizonte 2030 trabalhar um novo paradigma de desenvolvimento para o mundo. Hoje, aqui no Fórum Mundial da Água, nós estamos lançando o primeiro e-book de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivo número 6, que cuida do tema água e saneamento. Nós reunimos nesse e-book todo o esforço que a Embrapa e as suas instituições parceiras vem fazendo no sentido de desenvolver conhecimento, tecnologia, para que a gente use de forma inteligente e sustentável esse recurso que é tão importante para a humanidade, o recurso água. Nesse e-book nós reunimos técnicas, procedimentos, informações para os produtores, para a sociedade geral, que vem da pesquisa agropecuária, para orientar, para que o Brasil siga usando o recurso água de forma inteligente, de forma sustentável. O que a agricultura do futuro vai pedir? Bom, a agricultura do futuro vai nos pedir uma integração mais coerente entre os conceitos de natureza, de alimento e de tecnologia. Natureza e alimento, por quê? Porque essas são duas coisas interdependentes. Nós precisamos da natureza para produzir alimentos, precisamos de uma produção de alimentos que ajude a conservar nossa base de recursos naturais, a biodiversidade, o recurso água que está sendo discutido aqui. E para fazermos isso bem, nós precisamos de conhecimento e tecnologia. É conhecimento e tecnologia que vai ajudar o mundo a fazer uma integração inteligente entre a natureza, a agricultura, o recurso água. Então, nós precisamos, daqui para o futuro, fortalecer muito essa integração entre natureza, agricultura e tecnologia. Esse é o grande desafio. Muito obrigada pela entrevista. E só lembrando que a Embrapa também lançou hoje a nova versão do IrrigaWeb, que é um curso online que ajuda aí no uso correto da irrigação. Mais informações, então, no site da Embrapa. NBR e na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue com a NBR e a TV do Governo Federal. NBR e na cobertura do 5º Fórum Mundial da Água.